Aqui, minha gente, tá o rostinho do vírus da leucemia felina. É um retrovírus porque ele consegue replicar o seu material genético na célula dos gatos, fazendo parte do DNA deles, tá bom? Ficando pra sempre persistente na vida dos gatos. Ou não. O ou não que eu falei, minha gente, também é válido, tá? Porque às vezes o gatinho, ele consegue eliminar totalmente esse vírus do corpo dele, tá? O vírus da leucemia felina, ele faz parte da subfamília do vírus do HIV dos seres humanos e da AIDS felina também. Bem, quando esse animal é positivo pra felve, o sistema imunológico dele cai de uma maneira muito severa. Então, uma doença que a gente poderia tratar de 7 a 10 dias, como as doenças do complexo respiratório felino, como a rinotraqueite, calicivirose, panocopenia, que a gente poderia tratar e em poucos dias vai virar um pesadelo, tá? Infecções bacteriana, estresse. Então, o sistema tá tão baixo que qualquer coisa que ele for pegar, ele vai adoecer. Vai ser um gato, vai viver doente. A felve apresenta 4 subtipos de vírus, ou seja, o teu gatinho pode pegar qualquer um desses 4 tipos. Felve A é a mais comum, a mais infecciosa aí. Felve B é o subtipo que causa linfoma e leucemia em 50% dos gatos. Felve C é o subtipo que causa anemia arregenerativa, ou seja, a medula óssea não funciona mais e acomete 1 a 2% dos gatos. E a felve T é o subtipo que causa imunossupressão grave. Os linfócitos T e todas as células de defesa estão abaixo da linha da miséria. Vamos lá, minha gente. Transmissão, tá? Eu vou dizer aqui pra vocês os fatores de risco pra esse gato pegar a felve, tá? E através do que ele pega o vírus da leucemia felina. Número 1. Acesso à rua. Gente, gato não pode sair de casa. Se por um acaso esse gato sair, o que que vai acontecer? Ele vai entrar em contato com outros gatos, ele vai brigar com outros gatos, isso é uma possibilidade. Caso ele brigue com este gato, ele vai fazer o que? Eles vão se agatanhar e eles vão se morder, tá? E o vírus da leucemia felina pega através do sangue e da saliva. Gente, sangue e saliva, gente. Pega, entendeu? Se por um acaso esse gatinho saiu na rua e virou amiguinho de um outro gatinho, né? O que que eles vão fazer? Eles vão se acariciar, eles vão se lamber, tá? E aquele gato infectado que lambeu ali, né? No gatinho saudável, o gatinho saudável ele vai lamber ali onde o gato infectado lambeu. Então ela vai ser uma lambeção só, tá? E aí o pessoal vai pegar, minha gente. Muitas vezes a gente pergunta assim, é... Senhora, o seu gato, ele sai da rua? É! Gente, quando o cliente começa com é, é porque sai. Já não é a resposta que o veterinário tá querendo. Senhora, o seu animal, ele sai da rua? Olha, ele sai de vez em quando. Esse negócio de vez em quando, não tem essa... Saiu cinco minutos, já foi. Acabou. Gato não pode sair de casa. A forma de contágio é muito fácil, tá? Então gato não pode sair de casa. Compartilhamento de potes, bebedouros, comedouros. Gente, isso acontece muito com aquele pessoal que é protetor, né? E tem uns que são acumuladores, mas dizem que é protetor, mas não é, né, minha gente? Então esse pessoal que gosta de tá catando gato no meio da rua e socando dentro de casa, isso é um perigo, minha gente. Ah, mas doutora, a senhora é contra a gente salvar os animais, fazer os resgates, né? A senhora é totalmente contra, mas isso aí é um absurdo. Gente, eu não sou contra resgate, eu não sou contra salvar os animais. Mas, inclusive, eu tô falando isso pra você pra salvar o seu. Então, antes de você pegar um cachorro, um gato, um gato do meio da rua, né? Então você tem que fazer o quê? Você tem que fazer teste pra ver se ele é positivo pra felve. Porque aí a pessoa tem 500 gatos, aí ela pega o gato que tá infectado, bota pra dentro de casa e vai infectar todo mundo. Aí depois reclama, nossa, é tão caro, eu não tenho dinheiro pra fazer teste, eu não tenho dinheiro pra fazer vacina. Realmente vai ficar caro se a pessoa tem 500 gatos. Vai ficar realmente muito caro. Gente, por favor, cuidado com as gatinhas mãezinhas de leite. A gente sempre tá vendo ali no Facebook o pessoal, ah, eu queria uma gatinha mãezinha de leite porque os gatinhos daquela ninhada, a mãe morreu, foi atropelada, então não tem como dar o leite, não sei o quê. Gente, cuidado com isso aí. O vírus da leucemia felina, ela pode infectar o gato de duas maneiras, da maneira sistêmica e da maneira focal, tá? Muitas vezes, quando a gente faz o teste na mãezinha de leite, tá? De leite, mãezinha de leite, lactante. Às vezes vai dar negativo, só que o vírus da leucemia felina vai estar na glândula mamária. É focal, tá? A infecção ali é focal. Não tá no sangue, não tá no sistema, não tá nada. Tá só ali na glândula mamária. Então vai ser um falso negativo, entendeu? Aí o que que acontece? A mãezinha de leite vai lá e dá o leite dela pra todos os filhotes da ninhada, todos os filhotes da ninhada vão morrer. Então, por favor, esse pessoal que faz essa prática de gatinha, mãezinha de leite, para com isso aí. Ah, doutora, mas então o que a gente faz? Bom, existe um exame que se faz da glândula mamária, né? Mas só que é totalmente inviável, gente, tá? O gatinho ali, ele não pode estar esperando. Ah, vou esperar o exame pra ver. Não, gente. O gato tem que estar se alimentando de hora em hora, tá? Então tem aqueles leites aí, o pet milk, aqueles leitinhos de filhotes que vendem no pet shop. E você mesmo vai lá e começa a alimentar esse gato, tá? Você vai ser a mãe de leite. E você vai ser a mãe de leite.